Vida de dona de casa não é fácil, cozinhar, lavar, esfregar, mas depois fica tudo sujo de novo. Vida de dona de casa. Agora eu vou arrumar a cama do JB porque ele já acordou. Agora a cama está bem chicadinha, do jeito que eu gosto. Eu vou arrumar a cama de novo. Depois eu faço o café. Agora eu vou fazer o café do João. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar a cama. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ups, desculpa. 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 Tchau, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E aí, agora vamos trabalhar. Tchau, 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 tchau.